O homem anda pelos corredores do supermercado que fica no setor Faz Salvilha, em Goiânia. Está com saquinhos de produtos da área de hortifruti nas mãos. Num determinado momento, ele coloca alguma coisa dentro da roupa. Na parte de suco em pó, a mesma coisa. E segundo o dono do mercado, durante todo o tempo em que esteve no comércio, levou também a azeitona. Na saída, ele disfarça, deixando o que parecia comprar no caixa. Gustavo descreve as outras coisas furtadas, pelo menos três vezes por semana, por diversos tipos de pessoas. Bebida, bebida quente, garrafa de bebida, creme dental, absolvente, não tem especificação não. É chinela baiana, é campeão de furto. Mais que a gente olha, a gente fiscaliza, a gente tenta monitorar, não consegue. Parece muito pouco falar do furto de dois tomates, uma embalagem de azeitona e um pacotinho de suco em pó. Mas acontece que de pouco em pouco, o Gustavo já acumula um prejuízo acima da média. Geralmente, os comerciantes prevêem cerca de 2%. Aqui, já passa dos 5%. E a situação se repete em outros comércios vizinhos. É por isso que o empresário resolveu denunciar esses últimos flagrantes, na tentativa de que quem comete esse tipo de crime seja identificado e punido. Eu já tenho três vizinhos que estão reclamando de furto desse jeito. Tem um ferragista aqui próximo a mim, semana passada foi desse jeito. Ele entra, as pessoas entram, pega um disco de maquita, põe no bolso e vai embora. As câmeras não inibem quem comete furtos. Em muitos comércios, como farmácias, produtos são colocados embaixo de saias. Em lojas de roupas, peças são levadas disfarçadamente, celulares e assim muitos casos com diversos tipos de mercadorias. Só no ano passado, quase 11 mil furtos foram registrados em todo o estado. O perfil de quem pratica esse tipo de crime é quase sempre o mesmo. Pessoas em situação de pobreza, desempregadas ou dependentes químicos. Pelo fato da questão não versar sobre segurança pública, mas sim sobre um direito fundamental à vida e à saúde, que é o direito de saciar a fome, que o nosso direito penal traz uma justificante, que é a justificante do estado de necessidade, que ela é aplicável ao caso e a pessoa acaba não sendo responsabilizada pelo delito do furto, que é o furto famélico. E aí E aí E aí E aí